Agora vamos dar aquele pulo lá na capital de Mato Grosso do Sul, nos estúdios da CBN. Karina, nós estamos fazendo junto com vocês aí uma série de reportagens sobre a criação do nosso estado e podemos dizer durante essas reportagens que a criação do nosso estado, tudo se fomentou aí na nossa gloriosa capital. Que bom ter você aqui conosco neste feriado, né? Seja bem-vinda, Tereza Lagos. E qual que é o destaque aí na capital morena? Bem, Israel, um bom dia, Tereza Lagos. Satisfação sempre minha de participar do TVC Agora, trazendo informações aqui de Campo Grande. É, realmente, né? Campo Grande teve esse papel fundamental, né? E fomentando todo este momento em que hoje a gente registra 46 anos de história, né? Uma semana realmente que, pra nós, aqui do Grupo RCN, né? Contando com a participação de vocês, registra uma trajetória que está sendo contada, né? A gente segue contando muito tudo isso e a gente fica com muito orgulho, viu, Israel? De, de alguma forma, ter essa função, né? De transmitir, passar para as pessoas que elas literalmente se apropriem deste sentimento de pertencimento ao nosso estado. Daqueles que fazem parte nativos daqui e daqueles que escolheram essa terra para ser sua. E, olha só, eu quero falar de Mato Grosso do Sul de um trabalho que, inclusive, também coloca o nosso estado na vanguarda da boa prestação de serviço, viu? Porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou um serviço que a gente pode falar de desengaveta do Tribunal de Justiça. Sabe o que é isso, Israel? O Tribunal de Justiça, claro, né? Ao longo dos anos, aí, realiza o seu trabalho institucional a respeito dos processos judiciais e isso tudo vai acumulando o quê? Papel. Ainda que o serviço hoje esteja muito digitalizado, passa por fase de transição, inclusive, da digitalização de como o tribunal realiza o seu trabalho, mas também realizando as boas práticas, né? No descarte daquele papel que já não tem mais serventia, daquele processo que já foi concluído, que já passou por todas as etapas de tramitação da gestão de um arquivo, por exemplo, onde o Tribunal de Justiça realizou o descarte de documentos que já passaram por essas etapas, etapas rigorosas, inclusive, do arquivo. E com essa ação de descarte de papel, eles conseguiram realizar o descarte de 8 toneladas de papel. E o mais bacana de tudo isso é que o descarte desse papel, após triturado, após passado por todas as etapas ali de desqualificação daquele material, eles conseguiram arrecada R$ 2.538,00 e esse valor, Israel, vai ser utilizado numa boa ação, que é a doação para entidades beneficientes aqui de Mato Grosso do Sul. O descarte ecológico, ele integra uma das metas do Departamento de Gestão Documental e Memória presente no contrato de gestão, assinado com a administração do Tribunal de Justiça aqui do Estado. De acordo com o documento, ainda estão previstos três descartes sendo programados para o próximo, para o mês de janeiro de 2024. Somado o descarte anterior, realizado em julho, já são 14 toneladas de papel encaminhadas para reciclagem só neste ano de 2023. E por se tratar, reforçando, por se tratar de eliminação de documentos, tudo passa por um trâmite rigoroso, obedecido às várias regras e prazos, dados sensíveis ou sigilosos, foram triturados primeiro no próprio tribunal para só então chegar nessa etapa aí do descarte, mas que fica aí uma lição, né? É importante, eliminando e dando uma destinação correta para esse papel que passou a ser inservível no arquivo do Tribunal de Justiça e que esse recurso ainda poderá ser utilizado para ajudar, contribuir com entidades beneficientes, ou seja, uma boa notícia, inclusive de boas práticas e de solidariedade nesses 46 anos de Mato Grosso do Sul.